O efeito placebo, uma perspectiva espiritual. Uma vez, alguém me disse que correr descalça na grama, enquanto usava calcinha vermelha, poderia ajudar a estimular um ciclo menstrual saudável. Tenho que admitir que tentei, e acho que funcionou, mas muitos diriam que talvez tenha sido um placebo. A ideia do efeito placebo é tão forte que, mesmo quando os gigantes farmacêuticos, provavelmente de mente estreita, testam os medicamentos, eles também dão a alguns pacientes um placebo em vez do medicamento para determinar sua eficácia. Isso só prova o poder da mente. A mente é uma das ferramentas mais fortes que temos, é ainda mais forte, do que nosso sangue físico e ossos, porém, como diz o clichê, com grande poder vem grande responsabilidade. Nossa mente é tão forte, que ser pego apenas por alguns pensamentos negativos pode, se transformar em um ciclo vicioso. Claro, todos nós temos dias ruins, mas quando vivemos constantemente com medo, inveja, raiva e ódio, lentamente começamos a absorver tudo isso em nossos corpos. Nossa mente é tão poderosa, que pode aceitar esses pensamentos, e começar a manifestar doenças. Ser negativo não cria experiências físicas negativas diretamente, mas emocionalmente nos faz interpretar uma experiência como negativa. Quem determina o que é negativo, e o que é positivo? Nós, a sociedade, a mídia. Mas, realmente não existe bom ou mal, é a nossa percepção, e quando está inconsciente, ou seja, quando estamos alheios aos nossos pensamentos, ações e sentimentos, é quando nossa mente fica descontrolada. Quantas vezes por dia você diz a si mesmo que é estúpido, indigno ou um fracasso? Quantas vezes por dia você evita fazer algo por medo de não ser bom o suficiente? Quantas vezes por dia você diz, para você que se ama? Se você não souber a resposta, talvez deva dar uma olhada. Olhe bem no fundo de si mesmo, e, embora possa encontrar milhões de pensamentos, você pode descobrir aqueles pensamentos autolimitantes irritantes, ou aquele pensamento negativo que grita alto, e então tudo o que você precisa fazer é inverter a situação. Estar consciente de seu padrão de pensamento é o primeiro passo. Nossos pensamentos realmente criam nossa realidade, mas isso não é algo esotérico, onde você pode orar por um carro, e ele aparece, embora eu tenha visto isso acontecer, não, isso é bem mais profundo do que isso. Ao longo da vida, coisas más acontecem, e coisas boas acontecem, é como você lida com essas coisas que cria sua realidade. A mente pode ser levada a acreditar em todo tipo de coisas, por que não então usar o efeito placebo a seu favor? Gratidão, Namastê.